O que é o que é o que é o que é? 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 que você trabalha muito bem. Então, o LCD? O LCD? A liquid crystal material é a sandwiched between two glasses or a plastic plate. O LCD? O que você tem? Então, qualquer um glass, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, a mic apostles, igual a material, ou seja, ou seja, esta Oklahoma fazemos um O que você tem? Agora, ele tem umaolie ouesa, que você tem um sintetinho, dá-se sabre eu estou a fazer Sandwich justаем Então, vamos lá. transparent and the back plate is reflective that means that if you have any information you can get there the back plate is reflective that means that it is a picture that means that it is a picture of a picture that is a picture of a picture so what do you have to do so that this picture is a picture of a picture o 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 não tem nada então você vai falar que aqui você tem no material não tem nada 2 slices e 2 ingredientes não tem nada você vai designar mas um exemplo de uma equipe você vai fazer uma equipe então você vai fazer uma equipe você vai fazer com o grem você vai fazer com o greme de chalque o 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 lcd não existe a luz do calor, não existe, ou não existe Então decidir A luz do calor, porque é que field力, najle é consumo e não se desculpe, não se desculpe, não se desculpe. LCD simply changes the reflection of the available light. LCD changes the reflection of the available light. Today most LCD use are of the type that produce a dark image on a silver background. The dark images are of the silver background. You can add and display it and produce it. The result is in the middle. Então, vamos falar com a LCD. Agora, vamos falar com a LCD. Agora, vamos falar com a LCD. Então, a LCD está dentro, vamos falar com a screen. Então, vamos falar com a LCD monitor. Vamos falar com o que é? Seguei em loja. Agora, vamos falar com a LCD monitor. Aqui, o que está acontecendo com a LCD monitor? Aqui, olha, o temos o óption de luz. Aqui tem o óptions do que eleiro. Onde tem o óculos, com que você quer fazer a porta de luzz. Aqui é, temos a segunda luz. Aqui temos o óculos com o óculos. Aqui temos o óculos. Então, nós falamos aqui, que você pode fazer uma área de liquidas, que está sendo sandwichado. Aqui tem também, aqui também tem também uma luz de light, aqui também tem também uma luz de display. Aqui tem também uma polarização, então aqui tem também uma polarização de filtro, que tem uma polarização de filtro, então aqui tem também uma luz de electrodes. aí o o o um 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 dito Na2200 DanFania ele 이름os Ele 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 chat da hora então, vocês com o LCD no comparison аете, que é, é o mais de vezhinha tem ccd a gente tem vizinhas a gente tem tv existe como você tem tem o dv tem uma grande um 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 o o o o o o o Então, se você tem que vermelho, se você tem que vermelho, se você tem que vermelho, e aí 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 E aí